No final da tarde desta quarta-feira, a equipe da Rotam do terceiro BPM resolveu apostar no tirocínio policial da equipe e deu voz de abordagem a um suspeito na rua Antônio Odoni, do bairro São Francisco. O homem abordado ficou muito nervoso, o que levou a equipe da Rotam a fazer uma busca minuciosa, encontrando uma pequena quantidade de êxtase. Cada vez mais nervoso, o homem se contradizia e com a autorização do suspeito, a equipe foi até a residência, onde a ação acabou resultando numa das maiores apreensões de cocaína de pato branco neste ano. Como relata o cabo Levinsky, que integrava a equipe na ação. A nossa equipe Rotam recebeu a informação do serviço de inteligência do terceiro batalhão, que é um veículo Fusion de cor prata, que era suspeito, seu condutor era suspeito de estar servindo depósito de drogas aqui na cidade, ele estaria transitando pelo centro. Então a nossa equipe realizou a abordagem desse veículo na rua Tocantins, onde foi localizado juntamente com o proprietário alguns comprimidos de êxtase dentro do veículo. Diante da suspeita, foi questionado se teria mais droga em casa, ele em um primeiro momento negou esse fato, porém apresentou bastante nervosismo, foi questionado algumas coisas que não faziam sentido, a questão do salário que ele recebia para a condição que ele tinha, o aluguel que ele pagava, o veículo que ele andava. Então ele ficou bastante nervoso, porque ele levantou mais suspeita da nossa equipe. E diante do fato, a equipe acabou deslocando até a residência, que ficava no bairro São Francisco. Resumindo a operação e parabenizando a equipe da Rotam, aqui do terceiro BPM, um homem preso, 3 quilos, 150 gramas de cocaína, a maior apreensão desta droga em Pato Branco neste ano. O homem preso residia há dois anos em Pato Branco, oriundo de Foz do Iguaçu, e preferiu ficar em silêncio durante a operação que resultou na sua prisão em flagrante por tráfico de drogas.